Mas por que o Senhor Deus considera a cobiça um pecado tão abominável? Vamos verificar isso na Bíblia, irmãos. A cobiça, na verdade, foi o primeiro pecado. O primeiro pecado a se manifestar no universo, ainda no céu. Satanás cobiçou o lugar de Deus. Teve um desejo irracional de estar no lugar de Deus. Isso está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo 14, dos versos 12 até 14. Veja só. Lúcifer, irmãos, que era um anjo cobridor, um anjo que ficava na presença de Deus, era o mais importante das hostes angelicais. Não se contentou com a sua posição, mas quis estar no lugar de Deus. Deu o caminho para a cobiça, alimentou a cobiça e se rebelou contra Deus. Veja o texto da nossa lição, da página 99. Descontente com a posição que ocupava, apesar de ser mais honrado do que a hoste celestial, ousou cobiçar a homenagem devida somente ao Criador. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições e da fidelidade de todos os seres criados, seu esforço consistiu em obter para si o serviço e a lealdade deles. E, cobiçando a glória que o infinito Pai havia conferido ao seu Filho, esse príncipe dos anjos aspirou-no ao poder que era uma prerrogativa de Cristo, unicamente. Satanás queria o lugar de Deus Filho, o lugar de Cristo, a honra de Cristo. Cristo é um Deus criador, Lúcifer é uma criatura. Com que pecados a Bíblia compara a cobiça? Temos o texto de Efésios 5.5 e de Colossenses 3.5. Compara com a devassidão, com a impureza, com a avareza. Veja lá, o devasso, aquele que é imoral, sexualmente imoral, aquele que se dá à prostituição. O impuro, aquele que tem paixões e desejos maus. O idólatra, aquele que coloca alguma coisa no lugar de Deus. O texto de Colossenses 3.5 diz assim, A cobiça é um tipo de idolatria. O que é idolatria, irmãos? É adorar ídolos. O ganancioso adora um ídolo, o ídolo é ele próprio. Ele quer tudo para ele. Nesse sentido, ele é idólatra. Como vimos, cobiça é o desejo desordenado de uma pessoa por riquezas, poder ou posses que não lhe pertencem. Cobiça, novamente, irmãos, é idolatria. Você coloca os seus desejos acima de Deus, coloca as suas preocupações acima de louvar a Deus, coloca as suas preocupações egoístas em detrimento de fazer a vontade de Deus. Veja ainda outro texto da nossa lição. É impressionante que Paulo comparou por duas vezes a cobiça com a idolatria. As pessoas praticam a idolatria adorando, ou seja, se dedicando a vida a algo diferente de Deus. Algo criado, em vez de adorar ao Criador. Cobiçar pode ser, então, querer algo que não se deve ter de tal maneira que o desejo por isso, em lugar do Senhor, se torna o foco do coração. Você não pensa mais em Deus, não pensa mais na vontade de Deus, mas você pensa no objeto da sua cobiça. E dessa forma, pratica a idolatria. A cobiça pode desencadear, normalmente, desencadeia outros pecados. O texto de 2 Samuel 11 fala do pecado de Davi, que começou com a cobiça. Davi viu a mulher, a mulher bonita, banhando-se no terraço. E ele a cobiçou, a cobiçou sexualmente. E como ela é a rei, providenciou para que ela viesse até ele, e ele manteve relações sexuais com ela, cometeu um adultério. A cobiça levou ao adultério. Depois do adultério, como ela ficasse grávida, ele precisava inventar algumas mentiras para encobrir aquela paternidade infiel, aquela paternidade adulta. Inventou uma série de mentiras, inventou uma série de mentiras, não conseguiu esconder o pecado. E aí, então, ele tratou de um assassinato. Assassinou ao marido dela. Veja, irmãos. Será que alguma vez Davi pensou, não, esse meu desejo sexual por aquela mulher bonita pode levar a um assassinato? Certamente não, mas ele deu asas à cobiça. Deixou que a cobiça crescesse e, dessa forma, se submeteu a um pecado tão terrível quanto esse do assassinato. Qual deve ser, irmãos, a vacina contra a cobiça? Como é que podemos nos proteger? Nós vamos ver isso ainda na lição de quinta-feira. Mas hoje, irmãos, vamos ver o que é que podemos fazer para nos defender da cobiça. De fato, servir a Deus faz com que uma pessoa fosse rica, se ela estiver feliz com aquilo que tem. Se você serve a Deus, você está feliz com o que Deus lhe dá. Você não cobiça mais. Você pode, é claro, ter desejos de progredir, mas isso não vai fazer com que seja o seu principal objetivo. Não vai fazer com que você viva por conta desse objetivo. Mas o Senhor quer que você viva feliz. E se você estiver contente com o que o Senhor tem te dado, você vai viver feliz. O que faz com que uma pessoa fique rica é se ela está feliz com aquilo que tem. Que Deus abençoe cada um de nós e que a gente possa estar rico nesse sentido. Feliz com tudo aquilo que o Senhor nos tem provido, nos tem dado generosamente.